No vídeo anterior eu falei com vocês que a maioria dos escritórios de contabilidade atuam como operadores e expliquei o que era. Se você não viu, tá cá em cima, só assistir. Mas vocês também podem ser, como contadores, escritórios de contabilidade, controladores. Querem saber o que é e em qual hipótese? Vamos lá, logo depois da vinhetinha. O controlador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, com fins lucrativos ou não, que toma as decisões do que serão feitos com os dados dos titulares. O que serão feitos com os dados dos seus clientes, das pessoas físicas que trabalham para os seus clientes, dos dados dos seus empregados. Enfim, o controlador é aquele que toma todas as decisões. É ele que decide o que será feito com cada um dos dados. Só lembrando, gente, que titular é o dono dos dados, é o proprietário dos dados, por assim dizer, e o controlador não detém o direito dos dados. O controlador, por alguma razão contratual, de consentimento ou legal, ele decide o que serão feitos com determinados dados pessoais. Franco, o que são dados pessoais? Para você que é contador, também assista esse videozinho que está aqui em cima, que certamente ele vai te auxiliar bastante, tá bom? Então, agora que você entendeu quem é o controlador, a gente precisa entender quando que o escritório de contabilidade é controlador. O escritório de contabilidade ou o próprio contador, quando que ele é o controlador? Ele é o controlador quando ele tratar, quando ele tiver a possibilidade de decidir sobre os dados. Essa não é uma hipótese que acontece com os dados dos seus clientes. É uma hipótese que acontece com os dados dos seus potenciais clientes, quando eles forem pessoas físicas, ou que acontece com os seus próprios empregados, contabilistas, prestadores de serviço. Nessa hipótese, nós estaremos diante de um controlador, de um escritório de contabilidade como controlador. Isso por quê? Porque quando a gente fala de controlador e de tomar decisões, os dados que vocês recebem, por exemplo, dos empregados dos seus clientes, vocês não são controladores, vocês são os operadores. Por quê? Porque quem decide o que será feito com esses dados não são vocês. Mas vamos imaginar que vocês criam um mailing com vários nomes de potenciais clientes, com vários nomes de pessoas físicas, e essas pessoas físicas podem se tornar suas clientes, e você pega essa listagem e encaminha para um marketing, por exemplo, para poder encaminhar um e-mail marketing para esse pessoal, ou você mesmo adota essa postura. Quando você toma a decisão do que fazer, olha, eu quero que encaminhe um e-mail tal, olha, eu quero que faça uma propaganda do estilo X para essas pessoas específicas. Nessas hipóteses, você atuará como controlador. E como controlador, assim como você também vai atuar, em relação àqueles que trabalham para vocês, os seus empregados, os contabilistas, a secretária, todo mundo que trabalhar diretamente para você, que for pessoa física, você será o controlador. E, como controlador, você responde por todos os vasos que eventualmente vazarem. Então perceba, você tem dois tipos de responsabilidade. Uma responsabilidade como operador, quando você trata os dados dos seus clientes, e uma responsabilidade como controlador, quando você trata os dados da equipe que trabalha para você, ou de alguns potenciais clientes que você tem um mailing ali, ou talvez até mesmo dos seus clientes, que você tem aquele contato dos sócios, das pessoas naturais, dos administradores, que você faz contato direto. Nessas duas hipóteses, você tem responsabilidades que são responsabilidades, às vezes complementares, às vezes substitutivas, mas que existem e que você deve se atentar para isso. Porque essa responsabilidade pode atribuir a você o dever de indenizar, por algum dado que vazar, eu dei uma cacucada aqui, eu dei uma confundida nas palavras, mas eu acho que ficou claro o recado. Ou você pode também ser punido pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados através de multas administrativas. Então você pode ter o dever de indenizar o seu cliente por alguma ação de regresso dele em face de você, você pode eventualmente perder o seu cliente, porque isso não deixa de ser um tipo de punição. E você pode também ter que responder perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados só no ano que vem, só em 2021, por penalidades, por vazamento de dados que eventualmente acontecerem dentro do teu negócio. Então você precisa se atentar, tanto como controlador quanto como operador. Sendo que o operador responde solidariamente ao controlador quando os dados de sua responsabilidade tiverem algum tipo de problema ou tiver algum tipo de tratamento em contrariedade à lei. É por isso que alguns dos clientes vão exigir, quando vocês forem operadores, que vocês tomem uma série de cuidados e que vocês devem exigir também dos seus prestadores de serviço e principalmente da sua equipe para se atentar a todos esses problemas, a todos esses pontos que podem acontecer com os dados que vocês tratam. Franco, eu quero saber o que é tratamento de dados. Franco, eu quero saber o que são dados. Isso tudo você pode saber se você se inscrever no canal e seguir uma playlist e ou outra opção também, clicar nesse link aqui embaixo que tem uma série de vídeos e uma série de explicações sobre todos esses pontos que são tratados pela Lei Geral de Proteção de Dados direcionados para vocês que são contadores ou contadoras. Um abraço forte, não deixa de se inscrever no canal e até o próximo vídeo!